Olá, hoje iniciamos nossa primeira aula do curso da disciplina Introdução à Web. A nossa disciplina é composta por 20 horas, sendo duas aulas de 10 minutos. Então, nessas duas aulas, a minha ideia está discutindo um bate-papo com você sobre os tópicos que você vai encontrar no nosso material didático, material didático disponível na plataforma virtual do EAD. Então, antes de entrarmos nesses tópicos, eu vou me apresentar, vamos ver aí a emenda do nosso curso para poder começar o nosso bate-papo. Bom, tenho graduação em Sistemas de Informação, pós-graduação em Segurança de Redes e Sistemas, experiência no eixo tecnológico da Informação e Comunicação, minha experiência é toda no eixo tecnológico da Informação e Comunicação, sendo oito anos em sala de aula, em cursos de diversas modalidades, como iniciação, qualificação, aperfeiçoamento e técnico, e três anos de experiência na gestão de cursos de qualificação, aperfeiçoamento e técnico. O nosso curso, ele tem a seguinte emenda, o seguinte conteúdo programático, conceitos de internet, rede de computadores, histórico da internet, histórico da internet no Brasil, como é que a internet veio para cá? Quando, como? Formas de acessar a internet, entra tudo, portabilidade, provedor de acesso, o que é um provedor? Serviços básicos da internet, como e-mail, FTP, www, entre outros, definição de www, definições de página web, site, hipertexto, domínio, URL, HTTP, como funciona a web, isso é importantíssimo, plataforma cliente-servidor, que plataforma é essa? Como é a arquitetura dessa plataforma? Servidor de hospedagem, navegação na internet, e aí entra padrões da internet, como essa organização que a gente vai entender aí no nosso material didático, W3C, do que se trata. E por último, algoritmo de estrutura de dados. Bom, como eu disse, no nosso material didático, foi feito um resumo de todos os tópicos da nossa emenda, da emenda dessa disciplina, Introdução à Web. E quais foram esses tópicos? O que você vai encontrar nesses tópicos de Introdução à Web? Primeiro deles, o que é a internet? Esse termo internet, do que ele se trata? Ela é dividida em inter e net. Net vem de rede internacional. Onde ela está presente? Como que foi a iniciação dela? O que que, de fato, fez com que isso surgisse? Guerra Fria, a guerra em si, estratégias? Como é que isso aconteceu? Outro tópico que a gente vai ver no nosso material. Rede ou rede de computadores? Ou rede de comunicação? Esse termo rede, se utiliza, fala muito em rede de computadores. Mas será que esse termo é correto? Existe só um tipo de rede no meio do tráfego em si, se tratando de comunicação do início ao fim? Hoje só existe computador conectado à nossa rede? Ou existem outros dispositivos? Ou até mesmo coisas que a gente nem imagina como o surgimento da internet das coisas? E como que isso acontece? É um tópico que a gente vai poder aprender sobre isso. Lembrando que todas as questões que estão disponíveis, elas são baseadas nesses tópicos, nesse assunto da apostila. Outro tópico, anos 60 e 70, guerra fria da origem às redes. Nossa, professor, mas a guerra fria tem a ver com o surgimento das redes, da web, da internet em si? Tem, de certa forma tem. E como que isso aconteceu? Como de fato houve essa evolução das redes em décadas tão passadas como de 60 e 70? É o que você vai estar aprendendo. Anos 70 e 80, já uma década à frente, surge o termo internet, como eu disse. Como surgiu? Da onde? Anos 80 e 90, início das grandes redes. Então, de fato, a internet deixa de ser uma rede local para se tornar uma rede muito maior, local que eu digo no sentido de tamanho. Uma rede pequena, onde conectava somente instituições americanas, entre ou instituições públicas de faculdades ou instituições públicas do governo americano. Então, como que essa evolução se deu? Anos 90 e 2000, o Bunda Word e o Idweb. A tradução diz, todo mundo na rede, todo mundo tem, o que se trata disso? Não sei se vocês perceberam aqui o famoso www. Ele tem uma tradução. Ele tem uma tradução e tem o significado do porquê isso. A gente utiliza ele hoje? A gente precisa digitar esse www de fato sempre ou não? Então, algumas curiosidades que vão contribuir muito com o seu conhecimento sobre a internet. Anos 2000, até hoje, a era da web 2.0. Então, quando se fala a era da web 2.0, como que surgiu essa denominação web 2.0? Se tem 2.0, teve também 1.0. O que caracterizou 1.0? O que caracteriza a 2.0 e o que talvez caracterizará a 3.0, se é que ela vai ter essa denominação. O que vem com o tratamento da semântica, entre outros aspectos que cada vez mais se busca estar próximo ao mundo real? Essa simulação do mundo real. Hoje, o que a gente busca, que antes não pensávamos em que o computador nos daria essa resposta, a gente consegue. Então, cada vez mais essa busca pode estar de acordo com a nossa necessidade. Então, são características que a próxima geração da web nos reserva, além do que já nos dispõe hoje. A questão da interatividade. Então, são assuntos que você estará aprendendo na leitura do material didático. O futuro que vem por aí, como eu disse, semântica, busca, conclusões próprias dessas buscas. Aí vem o histórico da internet no Brasil. Como que a internet veio para o Brasil? Qual foi a primeira instituição no Brasil que recebeu uma conexão com a internet? E, vindo de onde? Foi uma instituição pública, uma faculdade, um centro de pesquisa, que ficava 100% do tempo conectado a outra instituição de outro país? Então, como que isso aconteceu? Qual o objetivo dessa vinda da internet para o Brasil? E aí, como que ela, de fato, se expandiu aqui no Brasil? Quais os benefícios que ela trouxe? E o que ainda pode contribuir? Depois de entendermos nosso material, o que é o histórico da internet no Brasil e o que ela contribui para a gente, eu deixei o último tópico do nosso material sobre os softwares da décadas passadas. Fiz até uma brincadeira aqui colocando o Mirc, que é um exemplo deles. Então, hoje, para quem não viveu lá no passado, com a evolução da internet em si, era uma realidade. Hoje é outra. Um exemplo é dos mensageiros instantâneos. Antes, você entrava em uma sala e você não tinha foto, você não tinha nenhuma interação com quem você conversava. Então, além dele, existem vários outros serviços ou aplicações que eram disponibilizados na rede, que hoje evoluíram muito e cada vez mais se busca essa evolução por parte da interação. Então, aqui a gente finaliza a nossa primeira aula de introdução web, com o objetivo de que possa despertar em você, aluno, a curiosidade de poder ler o material didático, pelos assuntos interessantes que esse material tem. Obrigado a todos. Até a próxima aula.